Câmara aprova punição para quem divulgar infração de trânsito Confira essa história A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 28 de setembro, por 443 votos a 14 o projeto que proíbe a divulgação em redes sociais ou em qualquer outros meios digitais de fotos ou vídeos da publicação de infração de trânsito de natureza gravíssima O texto prevê multa gravíssima multiplicada por 50 o equivalente a R$ 14.673,50 para os canais de divulgação ou de plataformas digitais que não retirarem o conteúdo em até 24 horas da notificação pelas autoridades judiciais As empresas deverão ainda comunicar a exclusão ao responsável pela postagem Em caso de reincidência nesses crimes dentro de 12 meses As penalidades serão multiplicadas em dobro Avise todos que tem carro, ônibus, caminhão ou motocicleta sobre esta notícia Notícia de utilidade pública